O próximo aqui, Rafael, já falei, Amores Thais, negada duas vezes por F1 aqui no Brasil, tendo cidadania italiana, posso ser negada com o ESTA? Pode, no questionário do ESTA tem uma pergunta se você já teve algum visto negado, você tem que responder e provavelmente o sistema online vai dizer que você tem que retornar. E não adianta dizer, ah, mas foi negado no passaporte brasileiro e eu estou aplicando agora o passaporte, não tem nada a ver, quem foi negado foi a pessoa, não foi o passaporte. Então, a Thais, que tem passaporte brasileiro, teve visto negado, a Thais, com seu passaporte italiano, aplicado para o ESTA, vai ter que dizer, você, Thais, já teve algum visto negado? Sim, tive, duas vezes, visto estudante. Aí o sistema online do ESTA provavelmente vai te remeter ao consulado para aplicar para o visto dentro do consulado, e não para o ESTA.